Em tempos de crise, um dinheirinho extra no bolso é sempre bem-vindo, claro. E nesta quinta-feira, a Caixa começou o pagamento do PIS e do abono salarial relativos a 2015. Cerca de 21 milhões e meio de trabalhadores têm direito aos benefícios. Sabe se tem direito ao pagamento do abono salarial? Não. E como verificar isso? Você sabe, pelo menos? Fala também não. É, mas em tempo de vacas magras, o abono salarial pode dar aquela ajudinha no orçamento. Tem direito aos trabalhadores cadastrados no PIS-PASEP até 2011, com carteira assinada por no mínimo 30 dias em 2015, e que receberam em média dois salários mínimos mensais. A partir deste ano, uma nova regra vai mudar o cálculo do benefício. A partir de junho de 2015, houve uma alteração em cima da lei 13.134, em que os beneficiários do abono salarial estarão recebendo proporcional ao número de meses trabalhado no ano de 2015. Ou seja, se alguém trabalhou somente 30 dias com carteira assinada por empresa, ele terá direito a um dozeavos do valor do abono do salário mínimo. Além do abono, a Caixa está pagando os rendimentos do PIS. O benefício é formado pelo recolhimento das empresas e serve para financiar o seguro-desemprego e outros direitos. Mas como saber quem pode sacar esses rendimentos? Não, não sei isso que vim fazer. Vim fazer exatamente isso. Tem direito ao saque quem se cadastrou no PIS-PASEP até outubro de 1988. O pagamento do abono e do PIS-PASEP ocorre até o dia 30 de junho de 2017 e obedece uma ordem organizada conforme a data de nascimento do trabalhador. O calendário está no site www.caixa.gov.br. O banco também reabriu até o próximo dia 31 de agosto o pagamento do abono para quem não sacou os valores de 2014. E o pagamento do abono para quem não sacou os valores de 2014.